A Copa do Mundo ainda nem começou e veja só como está o clima nas fábricas de bonés da cidade de Apucarana. Olha só! A produção segue acelerada em ritmo de festa para que você possa ganhar dinheiro trabalhando com vendas desse segmento tão fantástico. Se você tem interesse em saber o WhatsApp dos fabricantes, fornecedores de Apucarana, direto da fonte, clique no link da nossa bio para você saber mais. E aproveita para me seguir para não ficar de fora desse conhecimento tão fantástico de empreendedorismo, trabalhar por conta própria e com vendas.